As notícias em Portugal dizem que a maioria dos portugueses está em risco de sofrer doenças vasculares como o AVC e o infarto agudo do miocárdio, publica hoje o Jornal de Notícias. O estudo realizado conclui também que apesar da pior alimentação no Norte, há menos colesterol nessa zona. O consumo de tabaco pelas mulheres começa a ser preocupante, segundo uma investigadora do Instituto Nacional de Saúde Pública, que relembra também o alerta do perigo cardiovascular com a base no estudo é cor, que será apresentada amanhã no Porto. No desporto, os Jogos Olímpicos de Inverno vão começar amanhã na Rússia. Segundo o Comitê Olímpico de Portugal, quem vai levar a bandeira portuguesa na cerimónia de abertura é um esquiador luso-descendente. Para além disso, Cristiano Ronaldo vai cumprir três jogos de suspensão. Na Liga Espanhola, na sequência de uma expulsão contra o Atlético Bilbao. No entanto, o bolador português jogou ontem contra o Atlético Madrid, para a Taça do Rei. Nas artes, foi anunciado no final de janeiro que o filme francês A Gaiola Dourada, realizado por Rubén Alves, filho de imigrantes portugueses em França, está nomeado para a categoria de melhor primeira obra nos César, considerados os Oscars franceses. Hoje, na Rússia, é inaugurada uma exposição com cerca de 50 desenhos, da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura. A exposição pode ser visitada até dia 9 de março em Boscouvo, no Museu Josef de Arquitetura. Nas ciências, um astrobiólogo norte-americano apresentou o caixa do tribunal contra a NASA, acusando-a de esconder que existe vida fora da Terra, nomeadamente em Marte. Em Itália, um homem dinamarquês sem mão há 9 anos recuperou o tato graças a uma prótese ligada ao graço. Isto torna possível que nos próximos anos o uso de próteses permita reconstituir sensações.